Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Padona, estamos aqui de volta com o Super Mario Maker 2 do Nintendo Switch Vamos aqui para uma fasezinha, New Super Jumper 22, 2.000 pessoas jogaram, 485 gostaram, 16% concluiu o recorde de 42 segundos Não sei se vamos quebrar nenhum recorde, mas vamos ver se vamos conseguir nos divertir Eu gosto de fase seguinte, eu não gosto de fase super difícil, extremo, que você leva 2 dias para terminar o negócio não Eu gosto de fase que você consiga jogar, pode ter uma certa dificuldadezinha, mas você consiga se divertir, que é importante Ah, a TecSem tá interessante, eu acho legal, uma certa dificuldade também muito fácil, também não gosto, meio long-gol E pode usar mais long-gol, né, agora tá indicamente incorreto usar long-gol, dane-se eu uso mesmo, se o Rio de Janeiro a gente usa long-gol pra tudo Só vai Meu Deus, aqui tem que ir realmente indo, e indo, e indo, e não pode, você não pode desistir de pular nunca aqui Ah, mas é gostosinha a fase Não é tão simples, mas parece o meu nome, nossa Vem vida, entrei, show, 7 segundos que faltam pra terminar Vou terminar Ae, terminei, ela sobrou 5 segundos É, não vou repetir, a fazinha é bem bobinha, mas é maneira, muito salt Vamos dar o like pro cara, deu um trabalho com certeza, 44 segundos É isso aí, vamos pra próxima, vamos pra próxima fase Temos mais uma aqui no speedrun, galera Thromps speedrun 20 segundos, o recorde é 19,645 É do japa, é do japa É do japa Vamos lá, vamos tentar mais uma speedrun, gostamos de speedrun aqui Só vamos, só vamos A outra foi muito fácilzinho, vamos ver se essa aqui Tinha alguma dificuldade Eu não bati ali, eu prometo que não bati Maluco, não dá pra você ver nada que tá acontecendo, eu só sei que Maluco é muita coisa explodindo na tela ao mesmo tempo, dá até uma vertigem no negócio Só vai Aqui você segue as moedinhas, conforme ele diz Eu tentei pular, a moedinha seguia, eu tô tentando seguir a moeda cacida Vamos lá, de novo Eu tentei pular, mas não dá pra pular não Ah, caí sentada na pedra Pulei muito atrás, achei que ia pular mais na frente Cara, essa aqui é 20 segundos, que não é tão simples não Pode ser que eu seja ruim? Cara, pode ser, mas acho que não é isso o caso Eu acho que o caso é realmente isso aqui Porque eu me precipitei em pular Ah, tá vendo? Ah, me precipitei de novo, pulei muito antes Tem que pular na boa Caraca, que é muita coisa explodindo na tela Vamos de novo aqui, pera aí, vamos que nós vamos, vamos Pera que nós vamos que vamos Aqui não dá pra pular, eu tentei Mas eu desbloquei o pulo Ok, aqui Aqui já pulei na boa também Puts É tenso, porque você cai e você não sabe que tá caindo Porque foi uma maneira, uma maneira fase Gostei, gostei Vou dar um like 19,716 Não foi dessa vez, mas vamos tentar Vamos tentar não Vamos pra próxima fase aqui Vamos pra próxima fase Tem uma outra aqui ó, Speedrun Achei rapidinho essa aqui, vamos lá Essa aqui se chama Haunted House Speedrun 20 segundos 20 segundos Record de 16 Deve ser muito rápida, cara Mas vamos ver como é que é O lance do Speedrun é que cada um inventa uma maluquice Que você tem que descobrir E isso que eu gosto Isso que eu acho legal Isso também Além de ser uma fase rápida, né cara A gente não tá aqui A vida é muito curta pra gente demorar muito na fase A não ser Minecraft Nós vamos Pera que nós vamos Pera que nós vamos Pera que nós vamos Tinha que pegar e largar ali o cara Peguei e larguei Caraca É muito boa a fase Gostei, muito boa Mas tu fica meio aflito Mas é muito boa Quanto tempo? Vamos ver Putz, 16, 8, 8, 9 Mais uma vez só Porque agora eu já sei como é Vamos tentar mais uma vez Vamos lá Vamos lá Eu acho que se eu tiver mais no chão ali Eu acho que não é isso não Eu acho que sim Mas eu tô pulando muito antes Aí eu me ferro Vamos lá Eu acho que se você pula muito antes Você perde menos velocidade correndo Uau Será que eu bati recorde agora? Essa foi boa Essa foi muito boa Eu gostei 16, 8, 8, 9 Caraca O meu é 16, 960 Tá bom Dá um like pro cara O cara merece Muito boa essa fase E vamos sair Vou deixar aqui o código pra vocês E foi um vídeozinho rápido aqui De Super Mario Maker Mais um Pra vocês conhecerem Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreva no canal Não esquece de me seguir no Twitter e Facebook Tamo junto Até o próximo vídeo Se inscreva Eu fui Se inscreva no canal E até o próximo vídeo E aí E aí E aí